Música Boa noite, quase 4 meses depois estamos de volta com a Tribuna Soberana A segunda temporada, chamamos-lhe assim, abre com os nossos comentadores habituais Dr. Gil Ladais, Dr. Paulo Matos Que hoje corporizam a 58ª edição deste espaço A Tribuna Soberana vai manter a periodicidade semanal Mas passaremos a ter mais duas duplas de comentadores Ana Rita, Carlos e Júlio Bolreira Que vão estar aqui na próxima quinta-feira, dia 18 de novembro Hilário Santos e Paulo Seara Que serão protagonistas daqui a duas semanas, precisamente a 25 Ou seja, cada uma das três duplas de comentadores Fará análise aos principais assuntos da atualidade local e nacional De três em três semanas Sempre às quintas-feiras e sempre a partir das nove da noite O figurino mantém-se, notas iniciais Temas da semana e notas de rodapete Num espaço que não deverá ultrapassar os 50 minutos por semana Posto isto, vamos às notas iniciais desta 58ª edição E começamos com o Dr. Paulo Matos Boa noite Boa noite Jorge, boa noite Gil Cumprimento-os depois desta paragem Nestes nossos programas E saúdo a soberania do povo Pelo facto de replicar estas nossas conversas Por outros protagonistas Em nome do pluralismo E da troca de ideias De outros quadrantes ideológicos e não só O que importa salientar é que se trata de pessoas Os nossos colegas então neste novo modelo De pessoas respeitáveis todas Com atividades profissionais relevantes E é com muito gosto que partilho Continuo a partilhar aqui com o Gil as conversas E vemos as nossas equipas melhoradas E que isso contribua para um debate cidadão Em Águeda E que o poder local eleito veja também Estes nossos programas como incentivos à melhoria De muita coisa que não corre bem E também veja naquilo que for relevante Que também sabemos elogiar quando as coisas correm bem E portanto eu Esta nota inicial não vou ser longa É só para dar os parabéns à soberania Por este pluralismo Não quer dizer que no passado não houvesse As pessoas podem intervir Quer escrevendo nos jornais Quer intervindo na rádio Nas rádios locais Ou através deste novo meio Das plataformas Enfim Estamos adaptados aos novos tempos E é com gosto Que vamos retomar este debate Muito bem Todos os jornais Boa noite Boa noite Jorge Boa noite Paulo Boa noite a todos aqueles que nos ouvem E veem E pois é com satisfação e prazer Que voltamos aqui a estas Talvez agora é que com menos necessidade De controlar o tempo ali Ao doutor Paulo Matos Porque agora não há O clima não está tão quente Mas Pois também Está a ferir Felicitar Felicitar A soberania Pelo novo formato E que Haverá mais pessoas E vamos ver se Isso pode ser um bom movimento Para que Outros programas deste tipo Possam surgir Ou tempos diferentes Em que possamos aprofundar Aquilo que são as vivências Na nossa terra E eu espero Não termos de referir Coisas más Aqui assim Possamos só referir Coisas boas Ou visões alternativas Para algumas decisões E nesta nota inicial E antes de passar Àquilo que queria fazer Como nota inicial Quero Saudar Portanto Todos aqueles Participantes Os quatro novos participantes Destas jornadas Semanais Que nos permitem também Ter alguma liberdade Portanto De mais Mais tempo livre E talvez Refletir ainda mais Sobre os assuntos E desejar-se também As maiores felicidades Que tragam ideias Para que possamos contrapor E que possamos Enriquecer As vivências Da nossa Da nossa cidade E do nosso concelho Nota inicial Eu queria Congratular-me E Saudar Portanto Os cem anos Da banda nova De Fermentelos Que iniciou as comemorações Agora Há muito pouco tempo Porque Não sendo a primeira banda Centenária Creio que é a terceira banda Centenária Do concelho Mas Cem anos Em qualquer Agronomiação É sempre uma data Que deve ser comemorada E por isso A todos os músicos Dirigentes Não só os atuais Mas todos aqueles Que fizeram chegar A coletividade A banda A esta Provecta idade Jovem Idade Portanto As minhas saludações E a continuação De um bom trabalho Sabendo que Como todas as instituições Passaram por um período Difícil Durante a pandemia Mas Agora Outros sonhos Esperamos ter No futuro Com a pandemia Praticamente Que eu penso Que está praticamente Controlada E agora vamos Aos assuntos Desta semana Que elencamos Para esta semana É incontornável Que um dos temas Eleito para esta edição Seja o das eleições Autárquicas As últimas eleições Municipais Doutor Palmatos Pode dizer-se Que não houve surpresas De maior em Acre Sim Eu Já fiz um apelo À minha memória Para recordar Os programas Que aqui fizemos E eu Tive sempre A ideia De que As coisas Não se iriam A alterar muito Cheguei a pensar Que o movimento Juntos Aliado ao PSD Pudesse ter Uma votação Mais expressiva Do que o que teve Mas Na verdade Foi uma vitória Uma vitória Relevante E O Partido Socialista Não conseguiu Também Os objetivos A que se propôs Do meu ponto de vista Do meu ponto de vista Já Já Aqui foi Por demais Escalpelizada A minha opinião Sobre O erro Que o Gil Cometeu Em candidatar-se À Assembleia Municipal Não porque Não tem esse direito Obviamente Que ele Escolheu Fazer essa candidatura Mas Com as explicações Que deu No sentido De ser Uma Enfim Uma candidatura Alternativa Ao poder Estabelecido Esperava-se Que o Gil Fosse candidato À Câmara Ele explicou Muitas vezes As razões Por que não O seria E não O tendo sido Permitiu Também Não sou a dizer Que o Gil É o responsável Pelos maus resultados Do Partido Socialista Antes Pelo contrário Penso É que O Francisco Vitorino Que é uma pessoa Que eu Considero Muito E Irrespeitável E decente Na Na participação Da atividade política Não era o candidato Que do meu ponto de vista O Partido Socialista Podia apresentar Com mais Força E mais projeção Para poder Construir uma alternativa E portanto Esperava Eu Esperei sempre Que o Partido Socialista Não ia ter Um bom resultado Quanto ao CDS Bem Há até pessoas Que por graça Dizem E Isso foi Chegou a ser Aventado Pelo próprio Candidato Do Do CDS Que Eles é que eram A verdadeira Candidatura Do Do PSD E eu achei A piada É essa É essa É essa Conclusão Mas ela é Pronto É fruto Dos tempos Que vivemos Em que as pessoas Não lutam Por convicções Mas por conveniências As pessoas As pessoas Mudam de partido Como quem muda De camisa Sem fazerem O período De nojo Nojo No sentido De um tempo Fora da atividade E depois Poderem então Seguir outros Percursos Não foi esse O percurso Seguido Por meu colega Que também Considero Antero Almeida Mas ele acabou Por ter até Um bom resultado Do meu ponto de vista Um bom resultado O CDS Candidatou-se A todas as Freguesias Também Teve ganhos Com isso Porque candidatando-se A todas as Freguesias Garangeou Apoio No eleitorado De todas Essas Freguesias E portanto Teve um Resultado Até interessante É a minha Preocupação E deixava isto Para podermos Debater Neste momento É com o PSD Porque o PSD Aliado ao movimento Independente O mundo está Ao contrário Já aqui o disse Antes das eleições O movimento Deveria apoiar-se No PSD E não o contrário A imagem Que se devia Passar ao eleitorado Do meu ponto de vista Devia ter sido essa Porque o PSD É um partido Tradicional Com raízes Sociológicas Importantes Em Agda E Eu entendo Que o movimento Deve ser inverso Isto é As pessoas Do movimento Independente Que precisaram Do PSD Para ganhar Eleições Diriam-me Ah não era necessária Essa coligação Ganharíamos sempre Na mesma Eu não sei Portanto Nós não fizemos Esse A candidatura Não foi assim E eu não posso Avaliar Em termos concretos Se o movimento Independente Teria a mesma Força Sem o PSD Como o contrário Eu também Não posso Concluir Isto é Eu não posso Concluir Qual seria o resultado Do PSD Se tivesse uma Candidatura própria Forte Que permitisse Ser uma verdadeira Alternativa A esse movimento Mas Vamos lá ver A opção Foi tomada Não foi Algo Que me Agradasse Nem como militante Do PSD Que sou Nem como cidadão Porque eu acho Que As coisas Têm que ser Hoje em dia Na política Muito mais claras Do que aquilo Que foram Muito menos Taticistas E menos De aritmética Eleitoral Como O foram E portanto Esse balanço Está feito O que me preocupa É o futuro E o futuro É saber Se o PSD Como partido Como organização Não se vai Digamos Subalternizar Ou deixar Subalternizar Relativamente Ao movimento Independente E portanto É isso que eu vou Acompanhar Com muito interesse Ao longo Deste Mandato Respeitando Obviamente Todas as Estratégias Que o movimento Independente Trouxe Para a política Agora Penso que os movimentos Independentes Esgotam Se nisso Não têm Ideologia Não defendem Princípios Que não seja O da defesa Da sua terra Portanto O nome da terra É sempre O motivo Apresentado Por cidadãos Independentes Para se candidatarem Agora Agora eu acho Que isto Pode ser Preocupante Se continuarmos A assistir A situações Em que parece Que se tem medo De apresentar A bandeira Do PSD Em eventos Públicos E o PSD Não deve Cair Nessa tentação De se deixar Subalternizar E o movimento Independente Também tem que perceber Que precisando Do PSD Para ter sucesso Tem que ser Mais magnânimo Tem que Permitir Vamos lá ver O caminho Tem que ser conjunto Não é junto É conjunto Isto é Tem que haver Sintonia De posições Mas Não pode O PSD Subalternizar O movimento Mas o movimento Também não pode Achar Que vai comandar A vida política De Águeda Como comandou No tempo Em que não era Coligado com o PSD E com o movimento Partido da Terra Doutor Doutor João Adais As eleições locais Deixaram praticamente Tudo na mesma Sim Mas deixaram O PSD Junto Junto Conjunto E portanto Que Não estou nada Preocupado As preocupações De Paulo Matos Para mim Não me dizem Rigorosamente nada Não sei O PSD Tem um problema Interno Para resolver Mas Estou preocupado Com os problemas Do Conselho Os problemas Do PSD Foram eles próprios Que os criaram Portanto Se os criaram Que o resolvam E os do PS Também não te preocupam E os do PS Também não te preocupam Eu fiz serviço cívico Aliás Você é independente Eu sou independente Não tenho qualquer Filiação partidária Neste momento Não penso vir a ter Mas Agora As eleições Há Uns vencedores Eu penso que Há Dois vencedores Há dois vencedores Vamos dizer que o CDS Também venceu Porque aumentou a sua votação Para a Câmara Já há muito tempo Que não tinha Vereador eleito Por lista independente Do CDS E portanto Conseguiu um bom resultado O PS Subiu a votação Relativamente Há quatro anos Mas não foi suficiente E como tal Perdeu as eleições Também Há que dizer Que Tanto quanto Me recordo O Movimento Juntos Teve Sozinho Há quatro anos Mais três mil votos Do que Nestas eleições O que se somarmos Os votos Do PSD Daria muito mais Portanto Há aqui algumas geometrias Variáveis Que Não são de compreensão Fácil O que é que aconteceu Houve muita gente Que terá Houve transferências De votos Alguns para o CDS Talvez Mas sinceramente Não fiz essa análise E aquilo que podemos concluir É que Houve uma Uma vitória Clara Portanto E há que assumir Há que dar continuidade Esperemos que Para o bem do Conselho No entanto E Subscrevendo aqui Algumas Algumas Reservas Que o Paulo Matos Referiu Houve Pode-se entender Aqui alguns sinais Que se viu Na tomada de posse Por parte Da coligação Não é Por parte Dos juntos Que se subprovisaram Ao PSD E que São movimentos Que Acho que Para Quem Quem quer fazer Algum trabalho Em conjunto Marcar 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 Essa Essa Esse 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 Distanciamento Embora sejam Coisas assim Que Podem ser consideradas Marginais Mas Têm Forte impacto Naqueles que vivem Estão na vida partidária Eu não assisti hoje O que é que aconteceu Estou a referir Por exemplo A tomada de posse A marcação dos lugares Portanto Para Para Os Eleitos Do PSD Da coligação Que se chamava juntos Mas era PSD MPT Era verde E não Laranja Isto cimenta uma posição Mas cimenta uma clivagem Sporting foi campeão O ano passado Faz que ter a ver com isso Exato Tem tudo a ver com o Sporting Fico muito contente com isso Mas há aqui outros sinais Mas independentemente disso O que interessa São Aquilo que vão ser Estes quatro anos O que é que nos vão trazer O que é que Esse será O nosso conselho No final Deste Deste Período De mandato Que agora se inicia E nos freguesias Alguma surpresa Doutor Paulo Matos Sim Surpresa Na união De freguesias Da Castanheira Agadão E Blasayma Alguma surpresa Mas que terá Também Sido efeito Da ida Do Vasco Para Para Vereador E portanto O Vasco Era uma referência Nesta união De freguesias Enfim Alguma divergência Entre Esta é uma união Que Nunca Nunca Enfim Viu com bons olhos A junção Das várias freguesias E portanto Há ali algumas divergências Entre Agadão Castanheira Enfim Blasayma E isso pode ter influído Também na vitória Do candidato Do Partido Socialista Exatamente Foi a única vitória Do PS Portanto essa para mim Foi surpreendente Para mim foi surpreendente Eu pensei que A coligação Ganhasse as juntas De freguesia Todas À exceção Da Trofa Que tem pronto Um bom Presidente Também pensavas Que o préstimo A coligação Também ganharia? E menos o préstimo Menos o préstimo Estava a me esquecer Achei sempre que o Pedro Ganhasse as eleições Embora Apesar de algumas divergências Mas penso que Não teve também Uma candidatura Muito forte Embora eu considere Também a Cristina Mas penso Penso que Se queriam mudar Tinham que Ter outro tipo De candidatura No préstimo E portanto Não aconteceu isso E portanto A grande surpresa Para mim Foi a Castanheira De resto Era tudo expectável Os candidatos Que transitaram Para estas eleições Eram fortes E os que Substituíram Nomeadamente O O De Barro Tanto o senhor João Pital Enfim Foi uma boa transição Do Wilson de Gaio Para ele E portanto Era expectável Não houve para mim Grande surpresa Embarrou O movimento Independente Junto A coligação Junto Para Agda Não venceu Com a maioria Absoluta Sim Portanto Essa diminuição Boa réplica Boa réplica Boa réplica Diminuição De votos Que o Gil Refere Também É Vamos lá Ver O PSD Não tinha Estava Em algum declínio Eleitoral Portanto Antes da coligação E ao Estar Em algum Declínio Eleitoral O O facto De se aliar A um conjunto De A um movimento De Independentes Deixou muita gente Descontente Dentro do PSD Por razões Que Foram Explicadas Muitas Vezes Porque Prefeririam Uma candidatura Própria E isso Prejudicou Também O conjunto E dentro Do movimento Independente Também Provavelmente Houve Alguns Eleitores Que acharam Que seriam Independentes Toda a vida Ora Esta coisa Da independência Não é Pelos títulos É pelo exercício Normal Da Da cidadania É que nós Vemos se as pessoas São independentes Ou não Independentes De interesses Independentes De Determinados Enfim Estratégias Que Vão Delinear Para as suas vidas No exercício Cotidiano Da vida Política É que nós Vamos ver Se as pessoas São verdadeiramente Independentes Ou não Mas portanto O que é importante É o que o Gil Referiu Independentemente Das cores Esta questão De cores Nós andamos Muito Nos últimos tempos Na política Em Portugal A discutir Cores Datas de eleições Líderes partidários Líderes partidários Enfim Nós estamos A debater Muito por fora Muito pelas margens Relativamente Àquilo que nós Devemos debater Que é O que a Cagda Precisa Para os próximos Quatro anos O que é Que vai ser Feito Que ideias Novas É que Existem E quem fala De Agda Fala do país Também Estamos à espera Que No próximo Período Eleitoral Que vamos Provavelmente Falar disso Vamos já falar A seguir Saber o que é Que as forças Políticas Nos apresentam De novo Para um país Estagnado Há 20 anos Doutor Julandais Relativamente Às freguesias Que conclusões É que retira Das escolhas Do eleitorado O eleitorado Para mim Escolhe sempre bem Mesmo que seja Ele derrotado Portanto Escolheu Está escolhido São soberanos Não podem isso Em causa Pois Aquilo que aconteceu Que o PS Ganhar Ganhar a freguesia De Blasheim Agadão E Castanheira Não me surpreendeu Porque Tanto quanto era Do meu conhecimento Existia Algum descontentamento Com o trabalho Feito pelo Vasco Nas freguesias Da Castanheira E de Agadão E portanto Isso foi E que são freguesias Bastante maiores Em termos populacionais Contrariamente Àquilo que se pensa Do que Blasheim E isso foi Aliás Com um bom candidato Provavelmente A modéstia De o defender Mas acho que é um bom candidato Que a freguesia tem De escolher Portanto E o PS Ganhar Ganhar aquela união Obviamente Quem está Tem sempre mais facilidade Também tenho de registrar O resultado Que foi obtido Em Barrou Barrou e aguada De baixo Porque Foi uma candidatura Que apareceu Até bastante tardiamente Por parte do PS E que se afirmou De uma forma Muito Muito Interessante E depois Dos outros candidatos Todos Quem tive a oportunidade De partilhar Mas penso que isto é Também Transversal aos outros Aquilo que se nota neles É a disponibilidade Para fazerem o melhor Pelas suas terras E isto É algo que Nós devemos Sempre salientar E devemos Apoiar Também aqui Mais uma vez Esperamos que todos Possam desenvolver Bons projetos Bom trabalho Que saibam dialogar Com a população E encontrem pontos De encontro Para fazermos O melhor Cada um Pelas suas terras E todas em conjunto E todas em conjunto Pelo Conselho Fechamos aqui este dossiê Com a população da Assembleia Da Assembleia da República Num período em que Seria necessário Concentrar esforços Na recuperação Do país Em termos económicos Das nossas empresas Do trabalho Do investimento Do combate À dívida pública Do combate À despesa pública Nós estamos Com Ora bem Estamos em novembro Novembro, dezembro, janeiro Três meses De folclore eleitoral Faz parte da democracia Mas em Portugal Os processos levam muitos anos Muitos anos, perdão Por acaso Levam muitos anos É a mudar Mas levam muitos meses Para Quando um governo Quando um parlamento É demitido E até haver novo governo Vamos andar aqui Vários meses A perder algum tempo E isso é mau É mau para a economia E é mau para o investimento Nomeadamente os investidores Externos Estão todos à espera De saber qual é o próximo orçamento Qual é o próximo governo E atrasam Atrasam Projetos de investimento Que tivessem Para implementar Em Portugal Portanto É mau Por princípio Haver Eleições legislativas Antecipadas Mas a questão é Saber porquê Que há eleições Legislativas Antecipadas Há eleições Legislativas Antecipadas Porque o casamento De conveniência Celebrado entre o PS Mais precisamente Entre o António Costa Primeiro-Ministro E os partidos À sua esquerda Que podemos chamar radical Porque o PS é moderado Da esquerda moderada Nomeadamente o Bloco de Esquerda E o Partido Comunista Perceberam Que estavam A perder Algum terreno Com esta Com este casamento De conveniência Que Havendo um partido Mais forte Que agrega Os partidos Mais pequenos A base eleitoral Do Bloco de Esquerda E do PCP Estavam A ter alguma erosão E esses partidos Do meu ponto de vista Tiveram mais interesse Em Acabar com O acordo Chamado de Geringonça Porque Quiseram Testar Uma nova Uma nova avaliação Sobre O O interesse Que o eleitorado Ainda Nude Por esses partidos E portanto É um teste Para ver Se ainda Há força No Bloco de Esquerda E se há força No PCP Em Portugal E portanto Eles julgaram Nessa Nessa ideia De Antecipação Para Para testar A sua força eleitoral O Partido Socialista Vamos lá ver Qual foi o problema Do Partido Socialista E nomeadamente Do António Costa O António Costa Apostou Demasiado Nesta Coligação De interesses No fundo Que era Com estes partidos E confiou Demasiado Na Na adesão Do Bloco de Esquerda E do PCP Ao projeto Vamos lá ver Não podemos esquecer Nunca Que estes partidos São contra A NATO São contra Uma série De São contra O projeto De economia ocidental Europeia São contra Esta Europa Tal como ela está Pelo menos Mas Aliaram-se Ao Partido Socialista Que é um partido Proeuropeu Que é um partido Democrático Moderado E portanto Esta Aliança Tinha sempre Alguns problemas De conjugação Entre estes interesses O António Costa Apostou demasiado Nisso E Foi fatal Para ele Em determinada altura Numa entrevista Que deu Já não sei quando Mas há alguns meses Atrás Há um ano Em que fechou Completamente As portas A abertura À direita Nomeadamente Ao PSD Ele disse claramente Que se O PS Dependesse Do PSD Para Para Manter O governo Que o governo Caía Ora bem Isto não se diz Não se pode dizer Sobretudo Da parte De um partido Moderado Mas disso Não há uma altura Em que lhe convinha Dizer isso Para manter Os seus aliados À esquerda Ora bem Como os seus aliados À esquerda O traíram Desta vez Não sei se O Costa Teve vontade De ser traído Que essa é uma outra Questão Que muitos analistas Trouxeram à colação O facto De também Ser do interesse Do António Costa E do PS Deixar-se ir A eleições Para ver se Conquista Uma maioria Absoluta Pronto É uma tese Possível Mas Não podemos Descurar A ideia De que o Partido Socialista Também Foi apanhado Um bocadinho De surpresa Porque acreditou Que o orçamento Fosse aprovado No limite Ou pelo menos Os partidos À esquerda O tivessem Deixado ir À votação Na especialidade E à discussão Na especialidade Mas nem Isso Quiseram E se nem Isso Quiseram Cortaram Abruptamente E por isso Temos eleições Para terminar Para não Obviamente O Gil Depois vai começar A falar nos tempos Eu penso Que também O Presidente Da República Não esteve bem E é também Uma causa Do meu ponto de vista Para que haja Eleições antecipadas É que ele Demasiado cedo E intermetendo-se Na vida Como ele faz Enfim O Marcelo Eu o aprecio Quer Do ponto de vista Intelectual Quer do ponto de vista Político Sempre gostei Imenso dele Votei nele Mas tem um problema Quer dizer Mete-se Demasiado Na luta Cotidiana Dos partidos Para ser Presidente da República Quer dizer Um Presidente da República Não tem que fazer Comentários Antes da aprovação De um orçamento Dizendo claramente Traçando uma linha Vermelha No sentido de dizer Ou o orçamento É aprovado Ou há eleições Isso foi um anúncio Prévio De haver eleições Portanto Estas são as razões Que eu vejo Para termos Estamos hoje Confrontados Com eleições Legislativas A 30 de Janeiro Não sei se Concorda com esta Leitura do Dr. Paulo Matos Mas pergunto-lhe E agora? Concordo Concordo Genericamente E acho que Houve aqui Um erro De perceção Por parte Do António Costa E concordo também Com Nesta coisa Fechar as portas E já agora Com um grande estrondo Como fez relativamente ao PSD Na entrevista Que deu ao Expresso No ano anterior Hoje ele é curioso É que fechando as portas Ao PSD Agora na recente entrevista O António Costa Diz que não gosta De quem olha para a porta Mas quem olha para a maçaneta Da porta Que pode sempre ser aberta Sim Quer dizer É curioso Mas foi ele que fechou a porta Sim Mas eu acho que ele reconheceu o erro Claro E tinha de reconhecer E tem de reorientar o discurso Porque fechou a porta Eu estou convencido Que ele estava convencido Que os partidos da esquerda Não fechariam tanto a porta Como Sobretudo o PC Como fechou Do Bloco de Esquerda Sabia que era Sempre havia uma grande instabilidade E que era natural Que acontecesse um voto contra Já tinha sido No orçamento anterior Portanto Mais ou menos Era expectável Do PC Não tanto Não é? Até pelas relações Que existiam Etc Mas Isto vale o que vale Disseram Há uma das coisas Que o PC tem O Comitê Central É que não sai mesmo De lá nada Não é? Mas Aquilo que Chegou O conhecimento É que Os membros do PC Ficaram Muito Zangados Vamos dizer assim Pronto Aborrecidos Com o Partido Socialista Com A intensidade Da campanha autárquica Que o Partido Socialista Fez Em Loures Que era o grande bastião Do PC Ainda que restava E portanto Entenderam que Não haveria condições Para Manter Uma aliança Com alguém Que estava a perseguir Tanto Nas outras áreas Onde eles ainda Tinham alguma visibilidade E portanto Fecharam Mesmo A porta E Disseram Que não E Estou convencido Do que Quando o António Costa Viu que seria Tentou tudo Eu por mim Estou convencido Que ele Quando viu que As coisas Estavam mesmo Muito complicadas Tentou tudo E há algumas Lapso Entre aspas Para tentar Para tentar dizer Ao PC Que nós ainda Aqui estamos Estamos a fazer Aquilo A chegar perto Das vossas Posições Mas também O PS Tinha algumas Linhas vermelhas Linhas vermelhas Qualquer aproximação Por isso Ficamos por aqui E não avançou Agora E agora Vamos ter Ações Ficar tudo na mesma Eu penso que vai ficar Tudo na mesma Mas isto Não tem de ser um drama Aquilo que eu acho Que não pode Não deve acontecer É termos já Partidos E no caso concreto O candidato Pelo Pelo PST A líder O E não sabemos qual é Rangel A dizer que não há Não fará Coligações com o PS Nós não Não estamos Em tempo Não é coligações Pode ser Podem ser Apoios Parlamentares Apoios Apoios pontuais Etc Mas nós não estamos Em tempo De fechar a porta Seja a quem for E muito mais Dentro Do bloco central Porque Todas as grandes decisões Do país E aquilo Que se vai Fomentando o crescimento Do país É dentro deste bloco central Pode-se chegar um bocadinho Mais à esquerda Outro bocadinho Mais à direita Mas é aqui E fechar a porta Isto é Caminhar Para Uma possibilidade De Ingovernamento Ingovernabilidade Ok? Porque A geringonza Não está Enterrada Esta está Tudo o que Aparece Está por agora Está por agora Sim Ok? Porque os protagonistas Podem ser os mesmos Mas as perspetivas Podem ser diferentes E os tempos São diferentes E as aproximações Podem ser E os partidários Também podem mudar Dos protagonistas Exatamente Portanto Quer no PS Quer na esquerda Mas no PS O António Costa Já foi claro Só se perder as eleições Não é? Se perder as eleições O que pode acontecer Pode acontecer O povo é soberano Ok? Agora Não sabemos Quem é o líder O líder Do Quem será o líder Do PSD Que vai a eleições Mas Haverá aqui sempre Que o António Costa Já Voltou atrás do discurso E já disse Que Temos de olhar para a maçaneta Da porta Não é? Portanto Que ele fechou Que ele fechou Eu penso que Foi Foi o erro Foi na altura Ter fechado Porque Se não tivesse fechado E com o estronde Que fechou E com o estronde Que fechou Eu acho que Nós não estávamos A caminhar Neste momento Para eleições O problema do Costa É que tem uma estratégia De manutenção No poder E Porque ele é muito hábil É muito inteligente É um Portanto É um político competente O Costa é um político competente Agora Joga muito na tática E um político Joga muito na tática Que não pensa Que aquilo que diz hoje Pode no futuro Deixar de fazer sentido Depois vai ter que Dar a volta a isso E Por mais hábil que seja Isso tem custos políticos Eu estou convencido Que o erro Foi há um ano atrás Porque foi Demasiada Demasiada Violência Mas a causa do erro É termos eleições agora Exato Exato Porque Ninguém Ninguém Não se ouviu ninguém Dizer que o PSD Deveria dar a mão ao governo Claro E Embora não concorde Muitas vezes Com as posições Do Presidente da República Eu entendo que desta vez Ele teve uma visão Absolutamente clara Da situação Porquê Porque No quadro Parlamentar Existente Tendo o Costa António Costa Dito aquilo que disse Sobre o PSD E Não havendo possibilidades De negociar À esquerda O que é que iríamos ter? Um governo de iniciativa Presidencial Seria muito complicado Acho que Mais vale Devolver O poder Aos cidadãos E vamos clarificar Ele transformou-se no centro Da vida política Agora Presidente Certo Mas isso ele gosta de estar Isso é outra E é outra É outra É outra questão Agora Vamos ter aqui uma oportunidade É para ver se Começamos a crescer Democraticamente E Entre os partidos Para saber Que há acedências A fazer Que há um bem maior Podemos demorar Muito mais tempo A fazer os governos Mas encontrar plataformas De entendimento Verificamos que na Alemanha Eles estão há Um mês e tal Já A negociar E que se prevê Que seja até ao final do ano Mas E os campeões Da negociação São os belgas Que estão Dois anos Quase dois anos A negociar Exatamente E o país E o país Não andou para trás Certo Mas o país Não andou para trás Continua a crescer Obviamente Pronto São outras instituições Mas nós temos De procurar Também Cada vez mais Porque As maiorias absolutas Vão ser cada vez mais Difíceis Na minha opinião E portanto Devemos estar Os partidos Têm de se preparar Para negociar E para fazer acedências No sentido de encontrarem As melhores soluções Para o país Doutor Palmatos Quando aqui voltar Com o doutor Giladais Para o próximo comentário Já estaremos em dezembro Ou seja Já depois Das eleições diretas No PSD Porque é a altura De lhe perguntar Quem é que vai apoiar Rui Rio Ou Rangel Muito bem Mas eu sou um cidadão Para além de militante De um partido político Sou um cidadão E não queria De maneira nenhuma Através deste programa Há pessoas que nos conhecem E que gostam De ouvir o nosso comentário E a nossa opinião Eu não quero influenciar De maneira nenhuma Os meus amigos E colegas de partido E colegas de partido Num sentido ou no outro E portanto O meu voto Agora O que eu posso É no plano das ideias Dizer o que é que eu Entendo que O PSD deve fazer Neste debate Interno E nesse aspecto Eu estou de acordo Com o Rui Rio O país está Em primeiro lugar O debate De questionculas De listas De deputados Que é o problema Hoje dos partidos É O debate Sobre as questões Essenciais Passa ao lado Porque aquilo que importa É Um conjunto De Uma espécie Que eu chamaria De sindicato De De Muitos deles Desempregados Políticos Que Deixaram De Ser deputados E querem voltar a ser São sempre os mesmos Isto passa-se no PS também Os partidos grandes Têm este problema E isso Tem origem No sistema político Tal como está organizado No sistema eleitoral Enquanto tivermos Este sistema eleitoral Em que os partidos São diretórios Que escolhem Os seus apaniguados Das direções Que estão Para serem deputados Este tipo de guerra Vai continuar a existir E o país perde com isto E portanto Eu estou de acordo Que apareça um líder O Paulo Rangel Também diz a mesma coisa O problema é que Estes líderes Dizem todos Que estão preocupados Com o interesse nacional Mas Depois Na prática Corrente Não é isso que se vê Não é O problema Houve um debate Agora interno No PSD Recente No último Sábado No Conselho Nacional Em que se esteve Desde as 15h30 Até quase à meia-noite A debater Se a data Da realização Do Congresso Era mais para a frente Ou mais para trás E se a data Da realização Das eleições internas Era mais para a frente Ou mais para trás Estamos a falar De um tempo De inutilidade Para aquilo que importa Ao país Nós queremos é saber Destes líderes Eu antes de dizer A minha Antes de dizer Ou em vez de dizer Se prefiro este ou aquilo Eu quero é que um partido político Que é um instrumento Para o exercício Da atividade Que realmente importa Na política Saber o que é Que eles defendem Para o país Nós estamos a falar E termino já Estamos a falar De um país Que tem uma despesa Pública De 98 milhões Mil milhões Mil milhões 50% do PIB Uma dívida pública De 70 mil milhões 135% do PIB Ninguém diz Como é que vai reduzir A despesa pública Ninguém diz Como é que vai reduzir A dívida pública Ninguém diz Se vai ter 4 mil milhões Na TAP Em vez de a deixar falir E dar 400 euros A cada português Ninguém diz Como é que vai reformar A administração pública Por forma A diminuir Essa despesa Pública Porque a maior parte Da despesa pública Em Portugal Vai para A parte social Para salários De 760 mil Funcionais públicos Pensionistas Subsídio Ou dependentes Tanta gente Que depende do Estado O Medina Carreira Que fazia estas análises Saudosos Dizia que 5 milhões De portugueses Vivem à custa Dos outros 5 milhões Em termos Porquê? Há 5 milhões A depender De prebendas públicas E a atividade privada E as empresas privadas E o investimento privado E os salários Que não conseguem subir Em Portugal Ninguém se preocupa Com isto E é isto que eu quero ouvir Eu já apareço O PCP a falar Mas O PCP também Acha que Isto é um saco Sem fundo Não é? E que podemos aumentar A despesa pública Que não há problema nenhum Mas é que O aumento Da despesa pública Tem efeitos Na dívida pública Porque nós depois Temos que nos financiar No exterior Para poder Enfim Fazer face Aos compromissos Portanto É isto que eu quero ouvir Dos líderes E portanto Dou razão ao Rui Rio Quando diz que é preciso Debater o país Em vez de andar Em debates internos Dois meses Porque isto só acaba As eleições do PSD Só vão acabar No Natal Quando estiverem todos A comer as rabanadas E a beber O cálice de fim de ano Então a luta interna Acabou E há um mês Ou meia, duzentos dias Para fazer campanha eleitoral Sobrou um mês E para combater O Partido Social Combater no bom sentido Apresentar ideias alternativas Ao governo Do Partido Socialista E é isto que me preocupo O PSD vai ficar Na mesma Doutor João D'Orejo Eu não sei Não tenho bolas de cristal Mas Por aquilo que eu tenho ouvido Parece-me que O Rui Rio vai perder as eleições E Na minha opinião Isto Será Será Pior Para o país O PSD ganha um novo líder Ganha um novo alento Não sei quantos E tal Mas em termos de Governabilidade do país Acho que vai ser pior E porquê que eu digo isto? Porque Uma das coisas Que tem sido acusado O Rui Rio É Não Não atacar o governo Ou seja O Rui Rio tem uma forma De estar na política Que Acho Também é Bastante Podemos dizer Conformista Se pode dizer Não está permanentemente No ataque E quer Apoiar Quem está No poder Para fazer as reformas Que o país quer Uma pessoa Com esta visão E com esta disponibilidade É muito Melhor Para um país Na minha opinião Do que Alguém que É quase um guerrilheiro Não é? Está mal Temos de Ficar pior Do que Estamos Neste momento E ter aí Alguns problemas De ingovernamentalidade E de Ingovernabilidade Ingovernabilidade Estamos quase a chegar ao fim Vamos para as notas finais Começando pelo Dr. Paulo Matos O Gil retirou-me A minha nota final Ele fez a nota inicial Da banda nova E dos 100 anos Ou dos centenários As comemorações Começaram agora Portanto As palavras do Gil Eu não as diria melhor E portanto Parabéns À banda nova É uma freguesia Que tem uma Duas bandas Relevantíssimas Mas no conjunto De todas as bandas Que nós temos No nosso concelho Nisso somos ricos Temos produzido Bons músicos A Fermentelos Tem uma com 100 anos Outra com 153 Portanto São das mais Antigas Do No panorama Eu não conheço A idade Concreta Das outras A Alvarense Que é a segunda mais A Alvarense É a segunda Pronto Parabéns à banda nova E que o centenário As comemorações Corram Efetivamente Como A altura Da grandeza Da instituição Alvarense Da qual já foi Presidente Da Assembleia Geral Da Assembleia Geral Em tempos E que fiz com muito gosto Muito bem Doutor Pois eu vou usar Estas notas finais Para desejar As maiores Felicidades A todos os Recém-eleitos E empossados Do nosso concelho Porque Do bom desempenho Deles Depende O maior Bem-estar Que possamos ter E também Aconselhar E os concelhos Tirando-os dos advogados Que são pagos Geralmente são baratos E ninguém os leva E ninguém os leva Muito em consideração Mas é que Nem perguntam Quanto é Muitas vezes O médico Pergunta-se sempre Quanto é O advogado nem sempre Uma questão de respeitabilidade Desculpa Lá-me todos Mas Mas Voltando Aos autarcas Portanto Que Todos aqueles Que foram eleitos Que haja respeito Que haja diálogo Capacidade de ouvir E Capacidade de respeito Pelos lugares Que ocupam E que Lembrem-se sempre Que os lugares São transitórios E são funções Que se exercem Para servir as pessoas E não para Servirem as próprias Doutor Giladais Doutor Palmares Voltamos No início De dezembro Está concluída Esta edição Da Tribuna Soberana Que regressará À Sobernia TV Na próxima Quinta-feira Dia 18 de novembro A altura em que Se vão estrear Os comentadores Ana Rita Carlos E Júlio Borreira Boa noite Bom fim de semana Tchau 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 Tchau